A arte deu cor à sua vida. Um artista da verdade. Let's go! Os carros lhe apresentaram as ruas. Mas o passado... Eu tô de volta agora. Pode arruinar o seu futuro. Merece morrer. No Rivals. A arte nos carros. Estreia dia 6 às 11 da noite no Universal. Bala da foto. Queparou a desenho!